Você conhece Herbert Richards? E dessa vinheta, você lembra? Versão brasileira, Herbert Richards. Lembrou, né? Herbert Richards é considerado o pai da dublagem no Brasil. Ele alcançou o ápice da sua carreira nas décadas de 70, 80 e 90, quando veiculava praticamente 90% do conteúdo do cinema e da televisão brasileira. Ele nasceu em 1923, no dia 11 de março, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Ele e sua família já apreciavam o cinema e faziam pequenas sessões dentro da fazenda através dos mascates de filmes. Em 1934, Herbert tinha 11 anos quando ele e a família vieram morar na cidade de Ribeirão Pires, a região ainda estava em desenvolvimento. A cidade tinha uma praça central com um cinema, que aos fins de semana exibiam duas sessões, uma matinê às 15 horas e às 20 horas uma sessão para os adultos, que normalmente repetia o mesmo filme da sessão das 15. Nessa época, Herbert adorava sair por aí fotografando tudo com a sua câmera Roliflex, um equipamento caro para a época que o pai emprestava cheio de recomendações. E na hora de ir para a faculdade, imaginam o que o aprendiz de fotografia escolheu? Engenharia mecânica. É, não tem muito a ver, mas na época era uma profissão que poderia dar uma estabilidade financeira para ele e para a sua futura família. Então ele sai da cidade de São Paulo e embarca rumo ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Ele foi morar como Alexandre Ulfes, o seu tio-avô, já conhecido na cena cinematográfica pelo laboratório Alex Filmes. O acesso a filmes, séries, novelas e até mesmo jornais informativos passaram pela vida de Herbert Richards. E essa contribuição ainda pode ser vista nas telinhas e telonas do Brasil. E a gente ainda tem muita história para contar. A gente vai passar por cinejornais, novela mexicana, Walt Disney e outras peripécias desse visionário que colocou o nome do Brasil no mapa do cinema. A gente vai passar por cinejornais, novela mexicana e novela mexicana.